Olá! Hoje eu trouxe mais um vídeo para o canal. Hoje eu trouxe uma sugestão de Natal, um suporte para garrafas e um suporte para panetone. Se você gostou, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha, ajuda a divulgar o canal e continue assistindo. Vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar esse fio aqui. Tem uma espessura, né, o tex de 369 e pede para trabalhar agulhas número 3. Mas eu vou trabalhar de forma dupla, com a ponta de dentro e a ponta de fora do novelo. Então, eu vou dobrar o meu tex e eu, ao invés de eu trabalhar com agulha número 6, eu vou trabalhar com agulha número 5,5, porque eu quero um ponto mais justinho. Agora que eu já retirei esse caninho aqui que estava aqui dentro, eu já puxei aqui a ponta de dentro e a ponta de fora do novelo. Então, como eu disse, trabalhar de forma dupla. e agora eu vou colocar 36 pontos na agulha. Agora que eu já coloquei os pontos na agulha, vou dar um nozinho aqui para começar o trabalho. e eu vou dizer porque que eu coloquei aqui 36 pontos. Vale lembrar que cada garrafa dessa tem uma espessura. Existem garrafas mais finas e existem garrafas mais grossas. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma garrafa, a fita métrica e medi aqui. Tenho aqui 24 centímetros aproximadamente. Então, eu já sei que essa quantidade de pontos aqui, na minha tensão de ponto que é apertado, porque o meu meia é torcido. Quando os pontos são torcidos, não tem muita elasticidade. Então, na minha tensão de pontos, 36 pontos equivalem a essa quantidade aqui de centímetros. E eu vou saber também o tamanho que eu quero aqui, o comprimento. Então, eu vou medir mais ou menos aqui, e eu sei que eu quero aproximadamente 18 centímetros de comprimento. Então, eu tenho 24 de largura e 18 de comprimento. O ponto que eu vou utilizar aqui é o ponto arroz. Então, ele consiste em duas carreiras de repetições em todo o trabalho. Lembrando que eu vou precisar utilizar também fio preto para algumas carreiras no meio do trabalho. Então, pode ser sobrinhas de fios mesmo. Eu vou trabalhar também com pontos de bordas. E o meu pontinho de borda é só passar o ponto para agulha sem fazer. Mas, você pode fazer em meia, em tricô, do jeito que você quiser. Se você não quiser trabalhar com pontos de bordas, também é opcional. Então, o primeiro pontinho de borda, eu vou passar para agulha sem fazer. E vou começar com um meia e um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz um meia, um tricô, um meia. Vou fazer um tricô. E o meu último pontinho de borda, eu também vou fazer em tricô. Mas, se você quiser fazer em ponto meia, é opcional. Vou virar o trabalho. E a segunda carreira, e última do ponto, eu vou seguir desencontrando os pontos. Ou seja, não vai ser a barra um por um. A barra um por um, a gente vai seguir o que está pedindo. O ponto arroz, a gente vai trocar, vai inverter. Faço pontinho de borda, só passando ponto para agulha. Agora, isso aqui, eu vou fazer em todo o trabalho. Todo primeiro ponto, eu só vou passar para agulha sem fazer. Aqui me pede o ponto meia. Então, eu vou fazer o tricô. Aqui me pede tricô. Então, eu vou fazer o ponto meia. Onde é meia, eu faço tricô. E onde é tricô, eu faço meia. Então, a primeira carreira, eu começo com um ponto meia. A segunda carreira, eu começo com um ponto tricô. Vou seguindo assim até o finalzinho. Terminei aqui a segunda carreira. Vou virar o trabalho e agora eu vou retornar a primeira carreira. Vou seguir com esse ponto arroz por aproximadamente sete centímetros. Então, eu vou fazendo aqui e já retorno para mostrar o efeito do ponto. E dar continuidade para a troca dos fios. Eu já fiz aqui algumas carreiras. O pontinho ficou assim. Esse, normalmente, seria o lado direito, porque esse fio aqui está do meu lado direito. E esse aqui, o lado avesso. Só que os dois lados são iguais. Então, é você quem determina qual o seu lado direito do trabalho. Para poder fazer a troca de cores. Então, aqui eu já tenho para mim... Quase sete centímetros e meio. Tá? Então, eu não fiz sete centímetros certinho. Daria sete centímetros certinho se eu parasse aqui. Se eu concluísse a carreira apenas do lado direito. Só que eu fui e voltei. Eu terminei aqui para começar o lado direito do trabalho. Então, por isso, passou um pouquinho de sete centímetros. Deu aproximadamente sete centímetros e meio. Agora, eu vou cortar esse fio aqui. E vou passar para o lado... Para o fio preto. Só que eu quero que esse lado aqui continue sendo o lado direito do trabalho. Normalmente, a gente faz a troca dos fios pelo lado avesso do trabalho. Só que hoje, eu vou trocar aqui pelo lado direito. E vou fazer essa carreira toda em ponto meia. Por quê? Porque eu preciso que aquelas diferenças que ficam, né? Pela troca de cor. Eu preciso que essas diferenças fiquem para dentro, né? Para o lado avesso do trabalho. Então, aqui, o primeiro pontinho de borda, eu vou precisar fazer para poder ficar aqui com um fiozinho preto. Feito isso, eu vou dar um nozinho aqui. Para o pontinho não ficar soltando, né? Não ficar frouxinho, não ficar laciado. E depois, eu ajeito melhor no acabamento. Então, eu fiz aqui... Como eu disse, essa carreira toda em ponto meia. Para essa parte aqui, ó... Essa partezinha aqui da troca de cor ficar para dentro. E essa carreira em ponto meia não vai interferir muito no ponto. Existem várias maneiras de se fazer troca de fios em tricô. Então, você pode fazer da maneira que achar melhor, da maneira que você sabe fazer. Eu estou fazendo dessa forma para mostrar uma nova opção. Para quem ainda não conhece. Para quem ainda não conhece. A diferença da troca de cor vai ficar assim. A diferença da troca de cor vai ficar desse lado. Então, eu vou terminar em ponto meia também. Pronto. Agora, eu estou com todos os pontinhos com o preto. E agora, eu posso dar sequência no ponto. Como eu estou aqui, ó... Do lado avesso do trabalho, ó... A diferença da troca ficou aqui, do lado de dentro. Então, essa parte aqui... Na minha opinião, é a mais fininha. Então, eu deixo para dentro. Mas, se você preferir deixar para fora... É só trocar o fio aqui do lado avesso e fazer. Ou fazer a carreira... Ao invés de fazer toda em meia aqui, faz toda em tricô. Né? É de gosto pessoal. Eu gosto mais dessa parte aqui para dentro, escondida. Como eu estou do lado avesso, então, agora eu vou fazer... Pontinho de borda, só passando para a agulha. E meu lado avesso, eu sei que eu tenho que começar com ponto tricô. Porque o lado direito, eu começo com ponto meia. Então, eu faço aqui. Um tricô... Um meia... Um tricô... Um meia... Um tricô... Um meia... Um meia... Um tricô... Um meia... Um meia... Então, eu vou fazer aproximadamente... Uns quatro centímetros... E retorno para poder trocar de cor novamente. Um meia... Eu já fiz aqui algumas carreiras. Um meia... Um meia... E ficou assim... Um meia... Um meia... Um meia... Um meia... Quase quatro centímetros. Um meia... Olha, deu um pouquinho menos. É que, às vezes, a gente precisa usar o bom senso. Aqui no vermelho, como passou um pouquinho de 7 cm, então, pra não ficar muito comprido, normalmente, aqui não tem problema ser menos. Então, aqui já tenho no comprimento total, 11,5 cm, aproximadamente. Então, agora, eu vou fazer a mesma quantidade aqui que eu fiz aqui embaixo. Mais uns 7 cm, aproximadamente. Então, eu vou, novamente, trocar o fio da mesma forma que eu fiz aqui. Eu vou cortar esse fio preto. E, novamente, vou pegar o vermelho. Dessa forma. Eu passo o fio pelo pescoço. Por isso, ele fica assim. Vou fazer aqui o ponto meia. E, novamente, vou dar um nozinho aqui pra não soltar. Vou fazer essa carreira todinha em ponto meia. Para a troca de cores ficar do lado avesso do trabalho. Então, recapitulando, toda vez que eu for trocar as cores, eu vou fazer o primeiro pontinho. Quando eu não estiver fazendo a troca de cores, né? Nessas duas carreiras aqui, eu vou trabalhar com o pontinho de borda, passando o pontinho sem fazer para a agulha. E aqui no final do pontinho de borda, também, na troca de cores, eu vou trabalhar em ponto meia. E não em tricô, como eu faço aqui nas demais carreiras. Cheguei aqui no pontinho de borda, eu vou fazer o ponto meia. Vou virar o trabalho, e agora, eu vou retomar o ponto arroz. Estou do lado avesso, então, eu sei que eu vou fazer o pontinho de borda. E vou começar em tricô. Um tricô. E um meia. Um tricô. E um meia. Agora, eu vou fazer aproximadamente o mesmo tanto de carreiras que eu fiz aqui embaixo. Vou fazendo aqui, e já retorno para mostrar. Eu já fiz aqui, mais uma quantidade de carreiras. O trabalho ficou assim, esse é o lado direito. Esse é o lado avesso. E agora, eu vou fazer o arremate. Eu vou arrematar acompanhando os pontos. Como se eu fosse continuar aqui a carreira do lado direito, começando em meia. Então, um pontinho de borda, eu só vou passar para a agulha sem fazer. E aqui, onde é tricô, eu vou fazer meia. E com esses dois pontinhos na agulha, eu vou passar um por cima do outro. Eu preciso sempre de dois pontos aqui nessa agulha, para poder fazer esse procedimento aqui. Sempre passando um ponto por cima do outro. Então, aqui é meia. Eu vou fazer um tricô. E vou passar por cima. Aqui é tricô. Eu faço meia. E passo por cima. Um tricô. Passo por cima. Um meia. Passo por cima. O trabalho vai ficando assim. E dessa forma, eu vou finalizando o trabalho. Cheguei aqui no finalzinho da carreira do arremate. Vou cortar o fio. Em um tamanho que seja suficiente para costurar aqui, a lateral. E agora, eu vou passar por dentro dessa argolinha. Desse último pontinho aqui. E ficou assim. Eu fiquei, na verdade, né? As medidas finais. Porque quando a gente está fazendo o trabalho, a gente dá uma sugestão de medidas aproximadas. Mas, depois do trabalho concluído, é que a gente vai ver direitinho. Normalmente, a gente acerta. Normalmente, a gente passa alguns centímetros. Eu tenho aqui, então, no comprimento total do meu trabalho, quase 20 centímetros. Então, eu tenho aqui 19,5 centímetros. E 22,5 centímetros. E 22 de largura. A minha garrafa tem 24 centímetros na minha medida. E a minha pretensão aqui era de aproximadamente 18 centímetros, né? Então, passou aqui um pouquinho no comprimento. Mas, se você quiser fazer menor, é diminuir aqui um pouquinho a quantidade das carreiras. Ok? Eu fiz aqui um cordãozinho com o fio branco mesmo, porque eu não tinha, né? Eu não tenho um fiozinho dourado, nem prateado, para fazer a fivela, né? O que vai representar a fivela. Então, eu fiz com o fio branco mesmo, fio duplo, da mesma forma que o restante do trabalho. Então, eu vou costurar aqui, assim. Vai ficar dessa forma. Esse cordãozinho, como que eu fiz esse cordão? Eu coloquei dois pontos, dois pontos na agulha. E trabalhei da seguinte forma. Um ponto sem fazer e um tricô. E virei. Mesma coisa do lado avesso. Um ponto sem fazer e um tricô. O cordãozinho ficou com esse efeito aqui. E eu tenho, como medida, né? Esse tamanho. 18 centímetros. Vou arrematar. Pegando os dois pontos juntos, fazendo um só. Aí, eu vou cortar esse fio. Mas... Eu vou cortar um tamanho que dê pra eu costurar aqui. Costurar. Na peça. Vou passar o fio aqui por dentro desse pontinho aqui, dessa argolinha. Pra não soltar. Prontinho. Agora... É só centralizar. Aqui, mais ou menos. Assim. E costurar. Então, aqui eu já vou amarrar de uma vez. E agora, eu vou costurar. Vai ficar assim. Então, como eu vou precisar de um outro cordãozinho desse, vou mostrar aqui no início. Pra fazer esse cordãozinho, eu vou utilizar fio duplo e agulha 5,5. Vou colocar dois pontos. Um. Dois. Vou dar um nozinho aqui, como eu sempre faço. E vou fazer assim. Pontinho de borda sem fazer e um tricô. Vira o trabalho. Pontinho de borda sem fazer e um tricô. Vira o trabalho. Pontinho de borda sem fazer. Um tricô. Vira o trabalho. Pontinho de borda sem fazer. Um tricô. Aí, o Y-Cord vai crescendo, né? O cordãozinho. É só fazer o tamanho que quiser. Para fazer a costura, eu introduzi essa ponta aqui do fio na agulha de tapeçaria. Introduzi os dois fios. Mas, se você quiser, pode ser com um fio só. Aqui, não há necessidade de costurar muito bem. Aqui, é praticamente, né? Fazer um alinhavo. Eu vou alinhavar aqui. Observando que o lado avesso já tem essa diferença aqui da troca de cores. Eu vou procurar fazer de uma forma em que não apareça muito aqui. Então, eu vou centralizar mais ou menos aqui. E vou introduzir aqui a agulha. E vou pegar, né? Aqui assim. Vou pegar aqui. O pontinho aqui de cima. Então, eu não atravessei o outro lado. Eu fiz assim. Passei aqui pelo pontinho de cima. Eu não atravessei aqui. Aí, novamente, eu vou pegar a partezinha daqui. E vou fazendo assim. Eu vou costurando aqui e retorno pra mostrar como que ficou. Depois de costurado, ficou assim. Sem relevo. Porque eu peguei pelos pontinhos de bordas. E ficou assim. Prontinho pra colocar na menina. Ou no menino. Ficou assim. Agora, é só fazer o porta-panetone da mesma forma. Porém, mudando aqui a quantidade de pontos. Mas, o ponto decorativo vai ser o mesmo. Essa parte preta vai ser a mesma. Esse cintinho aqui vai ser o mesmo. Vai ser tudo igualzinho. Só vai mudar a quantidade de pontos. E então, eu já fiz aqui. Da mesma forma. Porém, aqui, eu coloquei 64 pontos. E eu tenho aqui, de comprimento, 12 centímetros. Tá? Aproximadamente 12 centímetros. Por quê? Eu medi aqui, no menino, mais ou menos aqui a quantidade de centímetros. Então, eu resolvi fazer 12 centímetros. E eu tenho aqui, de largura, 46 centímetros. O panetone tá assim porque ele estava na geladeira. E eu não sou muito fã. Então, aqui, com 12 centímetros, né? Então, eu fiz 4 centímetros de cada. 4 vezes 3, 12. Agora, eu vou fazer as diminuições. Então, com 12 centímetros, eu vou fazer, a cada 7 pontos, uma diminuição. Pontinho de borda, só passando para a agulha. E faço aqui. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Então, eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pegar 2 pontos juntos e vou fazer em meia ou em tricô. Tanto faz. Aqui, eu fiz em meia pra poder acompanhar. Então, novamente, eu vou fazer. Aqui, por que que eu disse que tanto faz? Porque eu fiz um tricô, fiz 2 pontos juntos em meia, e aqui eu vou ter que fazer outro meia. Então, tanto faz. Faço aqui. Um meia, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete. Terminei o sétimo ponto em meia, vou pegar 2 juntos em tricô. Então, uma hora eu vou pegar 2 juntos em meia, outra hora 2 juntos em tricô. Ou, então, você pode pegar os 2 pontos juntos em tricô sempre. Até aqui o finalzinho da carreira. Aqui, ó, o tricô, eu vou repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego dois juntos em meia. dois juntos em meia. Cheguei aqui no final da carreira, fiz sete pontos em tricô, terminei. Vou fazer 2 pontos juntos em meia, e um tricô de borda. Esse é o lado direito, a primeira carreira de diminuições, com 7 pontos. Vou virar o trabalho, e o meu lado avesso, eu não vou fazer nada, nenhuma diminuição. Então, eu passo o pontinho de borda, e começo. Um tricô. Aqui, pra acompanhar os pontos, agora vai inverter. Então, aqui eu já não vou fazer, vou fazer o tricô, e aqui eu vou fazer outro tricô, porque aqui me pede meia. Então, vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um meia, um tricô. Um meia, um meia, um tricô, um meia, um meia, um tricô. Um meia, um meia, um meia, um meia, um tricô. E assim eu vou fazendo. Mais um tricô. Então, tem lugares em que vão ser dois pontos em tricô, e vai ter lugares que vão ser dois pontos em meia, devido às diminuições. Terminei aqui essa carreira, do lado avesso, sem fazer diminuições, vou virar o trabalho. Pelo lado direito, agora eu vou fazer as diminuições a cada seis pontos. E assim, eu vou diminuindo até me restarem bem pouquinhos pontos. Então, eu vou fazendo aqui as diminuições, e já retorno. Nessa carreira, eu vou fazer a cada seis pontos, vou virar do lado avesso, não vou fazer diminuição nenhuma. Quando eu retornar aqui do lado direito, eu vou fazer a cada cinco pontos, depois a cada quatro pontos, e depois a cada três pontos. E depois a cada dois pontos. Então, quando eu chegar nesse a cada dois pontos, eu retorno. Cheguei aqui na carreira, onde eu vou fazer dois pontos juntos, a cada dois pontos, né, dois pontos juntos. Então, eu vou fazer, pontinho de borda, um, né, considerado um ponto, um, dois, pego, dois juntos. 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 Terminei aqui com dois pontos juntos, faço pontinho de borda em tricô. Vou virar o trabalho, do lado avesso, não faço diminuições. Então, aqui eu vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Um meia, um meia, um meia, um meia, um meia. Um meia, 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 um meia e o tricô de borda. Vou virar o trabalho e agora eu vou fazer a cada um ponto E a diminuição está acontecendo Olha só Está ficando assim Agora eu vou fazer o pontinho de borda E já faço dois pontos juntos Faço aqui um ponto E faço dois pontos juntos Faço um ponto E dois pontos juntos Cheguei aqui no final Faço um pontinho de borda Vou virar o trabalho do lado avesso Só vou acompanhar Pontinho de borda sem fazer E eu começo Meia Um tricô Aqui um tricô Um meia Um meia Um tricô Um tricô Um meia Um meia Um tricô Um tricô Um meia Um meia E um tricô Então agora eu tenho aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Eu tenho quinze pontos E eu vou fazer a última carreira de diminuições Pegando dois pontos juntos Então como eu tenho quinze, quinze é um número par Vai me sobrar um ponto Então eu faço esse pontinho de borda só passando para a agulha E agora eu pego dois pontos juntos Observando que aqui eu já tenho, ó Dois pontos em tricô Dois pontos em meia Dois pontos em tricô Dois pontos em meia Já tenho aqui de dois em dois Então Eu vou fazer Dois juntos em meia Porque aqui eu tenho dois pontos em tricô E eu estou do lado direito do trabalho Dois pontos em meia Dois pontos em tricô Dois pontos em meia Dois pontos em tricô Dois pontos em meia dois juntos em tricô e esse aqui seria o pontinho de bordo eu vou fazer dois juntos em tricô mas se você quiser fazer os dois juntos em meia não tem problema feito isso, agora eu vou cortar o fio com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com oito pontos na agulha se você quiser fazer esse lado avesso aqui e depois fazer novamente mais uma carreira com dois pontos juntos em tricô é opcional eu vou cortar o fio para poder costurar aqui do lado também vou passar esse fio aqui por dentro desses pontinhos e vou costurar agora com a ajuda da agulha de tapeçaria vou introduzir esse fio vou passar por dentro desses pontos tomando cuidado para não perder nenhum pronto, agora é só puxar eu costumo passar aqui por dentro para ficar bem fechadinho e agora é só costurar como uma toca pegando aqui pelos pontinhos de bordas então eu introduzo aqui pelo lado avesso do trabalho eu dou uns pontinhos para poder travar e faço isso de novo para ter uma segurança do pontinho não abrir aqui então você pode fazer isso quantas vezes achar necessário agora eu volto para o lado direito porque a costura lateral eu faço do lado direito do trabalho agora é só organizar aqui direitinho e pegar aqui pelos pontinhos de bordas pego de um lado e vou pegando do outro lado sempre assim depois de costurado ficou assim aqui eu fiz o cordãozinho com 18 centímetros também para poder ficar igual ficou parecendo uma toquinha ficou bem fechadinho costurado sem relevo também e vai ficar assim se você não quiser fazer essa parte aqui se você quiser fazer aberto aqui igual eu fiz aqui é só completar aqui os 12 centímetros e arrematar eu quis fazer fechadinho para dar uma sugestão se você não quiser colocar o panetone você pode colocar outra coisa se quiser então vai ficar assim desse jeitinho se você gostou por favor deixe seu like deixe seu comentário e compartilha ajuda a divulgar o canal se você ainda não se inscreveu por favor eu peço se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e eu agradeço muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo